Voltamos para o último bloco do nosso programa e estamos conversando com o advogado da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Santa Catarina, Oswaldo Micheluzzi, sobre o futuro da CLT. Advogado, mudando um pouco o foco do que abordamos no primeiro e no segundo blocos, a Constituição estabeleceu o modelo de unicidade sindical, mas essa forma de organização dos trabalhadores tem gerado aí uma grande fragmentação e a prova disso é que antes da Constituição Federal de 88 existiam cerca de 2.400 sindicatos e hoje são aproximadamente 20 mil. Que análise o senhor faz desse modelo? Bom, antes da nossa atual Constituição, um sindicato dependia da aprovação do Ministério do Trabalho para ser reconhecido. Hoje já não depende mais ainda que ele tenha que passar por um processo e fazer o registro no Ministério do Trabalho para preservar a unicidade sindical, que é o que está garantido na Constituição. O nosso sistema sindical garante a representação por categoria de tal sorte que qualquer trabalhador que é empregado, ele já tem um sindicato. Quer ele queira, quer não queira. Isso é bom, isso é ruim. Pode ser bom, pode ser ruim. Depende das pessoas que estão no sindicato, depende de como o trabalhador vê. O fato é que o mundo de hoje é um mundo individualista. E o sindicato, ele não é individualista, ele é associativo. Então são perspectivas diferentes. Por isso que o sindicato hoje está em baixa. Tal como os políticos hoje que estão em baixa porque a mídia toda hora apresenta uma denúncia, depois apresenta outra, apresenta outra, não sobra ninguém. Os sindicatos hoje estão fora de moda porque é tudo individual. As pessoas acham que sozinhas vão se resolver, vão conseguir melhorar a sua condição. E eu não acredito nesse individualismo em relação a um trabalhador. Pode ser em outras circunstâncias. Mas como trabalhador, só a união e a história prova isso. Foi só com a união dos trabalhadores que se conseguiu uma jornada de oito horas, que se conseguiu o salário mínimo. E se a sociedade fosse perfeita, não precisaríamos nem de lei. E olha que temos leis. E temos leis. Que prova que o ser humano, realmente, se não tiver nada segurando, ele atrapalha todo mundo que está por perto. Bom, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Corrêa, ele disse durante uma solenidade no ano de 2012 que qualquer mudança na Série T deveria começar pelos direitos coletivos, em particular na questão da representação sindical. Segundo ele, a nossa estrutura sindical se encontra hierarquizada, verticalizada e tende a manter seus dirigentes distantes da base. Como é que o senhor enxerga essa questão? Eu me reporto à questão anterior. Eu acho que não é uma questão de lei, não é uma questão de nada. É uma questão de perspectiva, de como a sociedade se encaminha, de como os meios de comunicação, como os aparelhos ideológicos colocam a situação para o trabalhador. O sindicato estaria forte se o trabalhador soubesse que só a união dele vai melhorar a situação dele dentro do empreendimento. Para garantir a voz, ele precisa de um... Porque pelo menos o dirigente sindical tem garantia de emprego. Se ele usa mal só para benefício próprio, compete ao trabalhador denunciar isso. E pode. Hoje, com as redes, eu seria favorável que todos os trabalhadores votassem no sindicato. Já que todos contribuem, todos devem votar. Negocia, acho que todos os trabalhadores têm que dar uma retribuição para o sindicato e não ser o associado. Porque o sistema hoje, como está aí, faz com que o associado arque com todos os custos do sindicato numa negociação, por exemplo. E isso, antes da Constituição, a Constituição não mudou nada. Eu não sei por que hoje se interpreta dessa forma. Que o associado tem que carregar o resto da categoria nas costas. Eu não vejo dessa forma. Então o que nós precisamos é fazer com que haja consciência da necessidade da união dos trabalhadores. Porque o livro Pai Rico, Pai Pobre, que ensina como ser rico, como fazer barandragem, como se dar bem na vida, ele próprio diz o seguinte, se quer ser empregado, ou se tu és empregado, a tua solução é o sindicato. Certo. A CUT, que é ainda a maior central sindical do país, é contrária, sabidamente, ao imposto sindical e defende que seja instituída a chamada taxa assistencial. Mais recentemente, a presidente Dilma Rousseff vetou da lei que regulamenta a profissão de comerciário o parágrafo que previa a chamada taxa negocial. Mas a CUT, pelo visto, não desistiu da proposta e disse que vai voltar ao Congresso para derrubar o veto. Como advogado da Federação dos Trabalhadores do Comércio de Santa Catarina, qual a posição sua e da federação que o senhor representa? Bom, da forma como vem sendo interpretada a contribuição negocial, a presidente fez aquilo que mais tarde seria declarado inconstitucional, porque estaria obrigando o não associado a também contribuir com o sindicato. Eu acho que temos que criar um sistema. Ou se opta por um sindicato totalmente livre, se associa a quem quiser, e o sindicato é só de quem é associado, aí sim, só o associado contribui. Agora, se o sindicato representa toda a categoria, se o sindicato negocia e beneficia a todos, todos devem contribuir. Agora, o que precisa é avançar a interpretação e estabelecer limites de contribuição. O que aconteceu foi que, numa época de inflação muito alta, os sindicatos extrapolaram no percentual de contribuição. E aí, para acabar com isso, em vez de reduzir e estabelecer limites, acabaram proibindo a contribuição compulsória de quem não era associado. Eu acho que num sistema de solidariedade, que é o nosso sistema, a Constituição prega a solidariedade, todos têm que contribuir para aquilo que conseguem. Ou seja, a cada direito, uma obrigação. Não pode ter só direito sem obrigação. Tá certo. Bom, alguns críticos da CLT afirmam que ela possui resquícios fascistas, pois teria sido inspirada na Carta de Lavoro. O senhor concorda com essa visão? Bom, essas pessoas precisam primeiro explicar o que entendem por fascismo. Se fascismo era porque era partido único, porque era um líder idolatrado, porque era o sistema corporativo, porque se contrapunha o comunismo, ou era contra o liberalismo. O fato é o seguinte, num sistema nazista, fascista, se fez muitas coisas que ajudaram os trabalhadores. Agora, isso não justifica o que se fez de mal também. Então, durante o governo do Getúlio, especialmente no Estado Novo, se criou também todo o sistema produtivo brasileiro, as siderúrgicas. Então, vamos acabar com as siderúrgicas, porque foram feitas nesse período ditatorial? Não. O que tem que se fazer é o seguinte, a CLT contribui para uma boa relação entre trabalhadores e empregadores? Pode-se melhorar a CLT, no sentido de melhorar essa relação, de fazer com que o trabalhador consiga se emancipar? Esse que é o ponto. Não é o fato de ter sido criada sob inspiração fascista ou não. Resta saber, por exemplo, o sistema sindical dependente do Estado já não existe mais. O juiz classista já não existe mais. Quer dizer, aquilo que tinha, realmente que era característico do fascismo, já se tirou fora. E se a gente olhasse ali, na perspectiva da Constituição, não tem nada da Constituição de fascista. É bem democrático. Muito bem, advogado Micheluzzi. O nosso tempo está esgotado. Agradeço muito. Foi um prazer entrevistá-lo mais uma vez. Muito obrigado também. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o advogado da Federação dos Trabalhadores do Comércio de Santa Catarina, Oswaldo Micheluzzi, sobre o futuro da CLT que completa 70 anos. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Estrelação dos Trabalhadores do Comércio de Santa Catarina.